Conexão Itajubá Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da panorama o comandante do quarto batalhão de engenharia de combate pontoneiro da Mantequeira Pérola do Sul de Minas coronel Mário Cabral prazer recebê-lo bem-vindo ao nosso programa bom dia coronel. Bom dia Otávio, bom dia ouvinte do Conexão Itajubá. Otávio, é sempre uma satisfação voltar aqui no teu programa. Satisfação é minha sempre recebê-lo comandante, nós tivemos ontem finalmente a corrida do soldado e a volta da barra fazendo já esse percurso de MTB Mountain Bike e eu soube que foi um sucesso. Isso, foi um sucesso, graças a Deus Otávio. Já era um anseio meu desde o ano passado, mas em virtude da pandemia não tivemos atividades externas no batalhão, você sabe disso, dois mil e vinte e dois mil e vinte e um foi um ano difícil, né? Mas esse ano implementamos, deu certo, fizemos uma parceria com a equipe de Sorocaba, eles coordenaram tudo, essa, tanto a volta da barra, cinquenta e cinco quilômetros e a corrida de cinco e dez quilômetros. Então foi realmente foi, foi, assim, foi gratificante voltar a essa atividade, corre Itajubá de novo, né? Saúde, esporte é saúde e principalmente pela, pela quantidade de participantes. Tivemos quase quinhentas pessoas participando, entre militares e civis, foi uma grande, uma grande confraternização. Comandante, a pergunta básica, todos que saíram chegaram? Isso, todos saíram, chegaram. Isso foi bom, todo mundo foi, voltou, ninguém desistiu no meu caminho. Não tivemos nenhum polião durante o percurso, tivemos um apoio ali grande, queria até falar nossa polícia militar, guarda municipal, polícia rodoviária, a prefeitura municipal deu um apoio bom na organização, então todo, toda a sociedade ali envolvida, né? Esses parceiros e nós conseguimos realmente fazer uma grande festa. O comandante, cê sabe que nós estamos aí numa época de campanhas políticas, vou lhe perguntar uma coisa, não precisa, não é pra dizer o nome, mas tiveram candidatos correndo? Não, não, Otávio, é, nós, nós procuramos separar bem isso, né? Então essa época política, nós estamos bem, inclusive, eh, uma, um dos, um dos detalhes que nós atentamos bastante foi não entrar com propaganda política, camiseta, carro, então deixar esse lado bem, voltar realmente pro nosso trabalho institucional. Mas, algum candidato deve ter aparecido lá correndo, né? Lá, normal, sem fazer propaganda, participou, nem viu, né? Sinceramente, Otávio, eu tava tão envolvido no evento que não cheguei a perceber, mas pelo menos não estava com com propaganda política e nem com camiseta, né? Algo foi lá com realmente um atleta, um participante, alguém que foi realmente, eh, aproveitar dessa festa. Coronel, como é que foi a, a, o, o ranqueamento? Foi primeiro, segundo, terceiro lugar? Eh, teve primeiro, segundo, terceiro lugar de várias categorias? Foi a corrida, a corrida, tanto de cinco como dez quilômetros, tivemos até o quinto lugar, a premiação. Ah. Agora, a bike, tivemos ali somente a cinquenta e cinco quilômetros, tiveram, tivemos até o terceiro colocado. E tivemos ali o atleta mais velho, atleta mais novo, o, de força policial, tivemos também cinco pelotões saindo das três companhias minha e mais os dois cursos, o NPOR e o nosso curso de formação de sargentos, eles competiram também já dentro das atividades das competições internas do batalhão. Comandante, eh, não teve vinte e oito quilômetros na corrida no. Teve, teve, na barra também, tivemos um percurso pra iniciantes, né? Um. Vinte e oito quilômetros e a volta da barra normal, que são cinquenta e cinco quilômetros. Agora, comandante, vai haver, já tá programada pro ano que vem, a outra corrida de soldado? Esse é o planejamento, Otávio, vamos deixar já tudo pronto pra que ocorra, né? Verificar aí os detalhes, oportunidades de melhoria pra que ocorra um evento ainda maior e melhor. Ter um de participantes. A outra questão vem, bom, já já chegou uma pergunta aqui, comandante, sobre sete de setembro, vai ter? Isso, sete de setembro, quem organiza é a prefeitura. Ah. Já tivemos contato com eles, vai ocorrer o sete de setembro, os nossos veteranos, que são os antigos militares, que já saíram, estão se organizando, inclusive camiseta, tudo, vão participar e minha pretensão é trazer aqui os alunos da escola de sargentos Três Corações na ESA pra participar de desfile e também cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras. Vai ser aonde a a o desfile? Já tá, já tem local definido? Se vai ser no na Rua Nova, se vai ser no parque, se vai ser na no sambódromo. Eu vou ficar te devendo essa informação, Otávio. Tá legal. Outra coisa, eh regata na quinta-feira. Isso, iniciamos a semana do soldado, Otávio, ontem, né? Sim. Com a nossa atividade corrida e bike e ciclismo e durante a semana agora, até a quinta-feira, teremos atividades esportivas internas dentro do batalhão. Sim. Na quinta-feira, dia dos soldados especificamente, faremos a regata da engenharia. Era um anseio meu antigo também, vamos fazer lá no parque municipal a partir das nove horas. A partir das oito teremos disposição de material militar e a partir das nove a nossa regata da engenharia. Tudo isso lá no parque? No parque, no nosso lago. Agora, a regata da engenharia é exclusiva para os integrantes do quarto batalhão. A pretensão é convidar polícia militar. Hum. Eh polícia militar, bombeiros e vamos convidar as organizações militares próximas, mas estamos em contato para também ter um universitário em cada bote. Ó. Então pra que a população participe também, desde já convido a população a participar com a gente, então dia vinte e cinco, dia do soldado, estaremos no lar com uma exposição de material militar e a partir das nove horas nossa regata. Então convido a população a participar com a gente. Quantos são em cada bote, comandante? Vai dar por volta de oito homens. E por bote? Isso, por bote. Olha, vai ser bacana, hein? Vai, vai, que o interessante é que essa regata, elas são provas, né? Então você vai atravessando do lado pro outro do do lago e aí você vai cumprir determinadas provas. É um tiro de de fuzil de ar comprimido no balão, é uma 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 estaca, serrar uma madeira. Não é uma simples corrida de bote. Não, não, vão ser provas, tem que ser cumpridas, são provas, eu acredito vão ser cinco provas, a organização tá se programando pra isso. Aham. E aí você tem que cumprir uma determinada etapa pra sair com um bote novo e continuar. Olha, vai ser interessante, vai ser interessante. Vai ser bem interessante. E a exposição de material vai ficar lá no parque? No parque mesmo, próximo. Até quando? Vai ser o dia inteiro, até as dezesseis horas, de oito às dezesseis. Não, dezesseis horas recolhe tudo. Isso, recolhe tudo. Dia seguinte não vai ter nada. Não, não, dia seguinte nós vamos ter a nossa formatura de dia do soldado. Ok. Então teremos ali o juramento, o batalhão, inclusive convido a população, estaremos de portão aberto, né? Os nossos portões estarão abertos. Finalmente. Dez horas, finalmente, graças a Deus, depois de dois anos pandêmicos, né? Podemos de novo receber a população de Itajubai região. Então dez horas teremos o juramento do nosso soldado. As famílias estão convidadas a participar, a população. Então teremos ali realmente, como eu falo, o militar é a única profissão, Otávio, que jura dar sua vida pela pátria, pela nação. Então realmente é diferenciado. É algo que vale pra vida inteira. Então esses garotos, esses jovens, né? Vão realmente realizar esse juramento e é pra vida toda. É, vai ser soldado sempre. Só pra lembrar o pessoal da hora e vem aqui na quinta-feira, no dia do soldado, vamos falar um pouco mais sobre esse, essa importância que se dá. É importante, é importante falar sobre. Esse juramento que se tem. Isso, juramento, lembrar também que é o dia de, do nascimento do nosso, do nosso patrono, duque de Caxias, né? Importante falar um pouco dele também e da história do nosso exército. A história do nosso exército é a história do nosso país, né? Não podemos esquecer disso. Estão juntos, né? Juntos e misturados. Isso, junto e misturado, é isso mesmo. Aliás, chegando o coração de Dom Pedro, chegou, chegou ou tá chegando agora de manhã ou vai chegar hoje ao longo do dia. E isso é importante preservar a nossa história, Otávio, nossos valores, tradições, um povo sem cultura, um povo sem história, tá fadado em sucesso, né? Tá fadado. Nós temos que preservar nossos valores, nossa história, nossos verdadeiros heróis, muito importantes. É isso aí, esse é o segredo de de grandes nações que tentaram, vamos chamar, dominar pequenos, povos que achavam-se menores, como Afeganistão, como Síria, Vietnã, etc, e saíram no fracasso, né? Isso mesmo. Porque, acima de tudo, eles preservam a história e são povos de cultura, assim, maravilhosa, tenho orgulho disso. Comandante, então, feliz aí semana do do soldado, muito obrigado por ter vindo. Isso, como eu falei, várias atividades, terminando com a nossa formatura, o nosso juramento, e mais uma vez, convidar a população. Quinta-feira, então, a partir das oito horas, exposição de material militar no Lago Municipal, e às nove, teremos a nossa tradicional regata da engenharia. Que vai até as quatro. As atividades lá. A exposição até as quatro, e a regata deve demorar por volta de uma hora, uma hora e meia. E no dia seguinte? A nossa formatura, a partir das dez horas. Maravilha. O juramento do nosso soldado. Maravilha. Vai ser maravilhoso, comandante, como sempre, né? Com certeza, Otávio. Emocionante, ó, a pessoa não perde, não, porque é um negócio, é uma solenidade muito legal. A nossa pérola do sul de Minas, né? O nosso quarto batalhão de combate, pontoneiros da Mantiqueira, como eu falei, é de Itajubá, é da população, faz parte da nossa história. É isso aí. Então, espero que a população participe realmente. Mais uma vez, prestigie esses eventos. É isso aí. Comandante, valeu, muito obrigado, até breve. Até breve, Otávio, e tenhamos uma boa semana. Tenhamos uma boa semana, esse é o comandante do quarto batalhão de engenharia de combate, coronel Mário Cabral, participando do nosso programa, aqui nas ondas da Panorama, na primeira parte do Papo de Esporte.